Revolução Francesa, Código Civil Napoleônico, Bloqueio Continental, Batalha das Nações, Império Napoleônico, aqui no História ao Quadrado. E o tema de hoje é o Império Napoleônico, ou seja, o período de 1804 a 1814 em que a França foi governada por Napoleão Bonaparte na condição de imperador. Qual é o contexto que isso ocorre? O contexto é pós-Revolução Francesa, que começa lá em 1792, a Revolução Francesa que altera as condições econômicas, sociais e políticas da França, derrubando a monarquia, instituindo a república e que passa neste processo todo por extrema violência, principalmente no momento do governo jacobino em que ocorre o período chamado terror. Napoleão Bonaparte chega ao governo apoiado pela população por ser extremamente popular devido a sua liderança nas batalhas revolucionárias. Ele também possui o apoio militar e o respeito da área militar, o que vai favorecer a sua chegada e a manutenção no poder. E também ele tem o apoio dos girondinos, lembrando que os girondinos eram os sentados à direita do parlamento e que representava a alta burguesia. As principais medidas internas realizadas por Napoleão Bonaparte, nós temos a instituição do Código Civil Napoleônico, ou seja, um sistema de leis baseados na tradição e nos costumes franceses. Há também a instituição da educação pública, especialmente voltada ao magistério, ou seja, a formação de professores para a escola pública francesa, o que é uma grande avança em relação ao período anterior da Revolução Francesa. Temos também a instituição, a criação do Banco da França, Então, um banco estatal que vai servir para financiar a parte de infraestrutura da nação e a economia. Há também um forte investimento em infraestrutura, portos, estradas e pontes, o que será uma marca do governo de Napoleão Bonaparte, A estruturação da França e também a reforma agrária que continua, lembrando que ela se inicia durante o período da Revolução Francesa e ela continua sendo implementada a distribuição das terras aos campesinos. Externamente, as principais medidas é o expansionismo da França. A França ocupa, a partir de conflitos, várias localidades da Europa, dominando grande parte da Europa, e aí sim nós temos a instituição do Império Napoleônico, e que vai ficar também muito conhecido pelo bloqueio continental em que Napoleão Bonaparte, na tentativa de quebrar economicamente a Inglaterra, seu principal inimigo, seu principal opositor, há o bloqueio continental em que Napoleão proíbe as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. No entanto, a partir daí, se inicia uma crise no governo, esta crise vai se iniciar principalmente pelas derrotas militares. Napoleão coloca toda a sua força nas questões externas baseadas em conflitos, mas vai chegar o momento em que o exército napoleônico vai começar a ter algumas derrotas muito grandes. Há também a criação de uma nova nobreza, Então, um grupo próximo ao Napoleão, e que vai ter algumas regalias, principalmente no Estado, e também a crise alimentar devido aos conflitos. A queda de Napoleão começa com a Batalha das Nações, em que várias nações, várias monarquias, se organizam para derrotar o Império Napoleônico, as tropas napoleônicas, que até então eram invencíveis, mas tem uma de suas grandes derrotas na Batalha das Nações. A partir daí, Napoleão não consegue mais se manter no governo, e ele é destronado, ou seja, deixa de existir o Império Napoleônico, devido a esta crise no governo interna e externa. Napoleão Bonaparte, então, é exilado, ele é expulso da França e é exilado na ilha de Elba, aonde fica por pouco tempo, ele consegue fugir da ilha de Elba e retorna para a França, recebido com grande apoio popular, e ele vai governar por mais 100 dias. Então, ele retoma novamente o governo francês, após ter sido destronado, mas novamente coloca a França em várias batalhas e acaba perdendo essas batalhas, e vai ser derrubado novamente com a Batalha de Waterloo, aonde ocorre, inclusive, a frase, na posição que Napoleão perdeu a guerra. Então, Napoleão acaba sendo derrotado novamente na Batalha de Waterloo, e novamente ele é exilado, mas nesse momento, agora, em outra ilha, uma ilha no meio do oceano, a ilha de Santa Helena, aonde ele vai permanecer até a sua morte, e não vai conseguir retornar à França e nem retornar ao governo. Então, a partir da queda de Napoleão Bonaparte, ocorre também o retorno da monarquia com Luís XVI, que era herdeiro do trono em relação ao Luís XV, lá que Luís XVIII, o Luís XVI, foi o que foi decapitado na Revolução Francesa. Ocorre também o Congresso de Viena, aonde as monarquias europeias vão se organizar e vão decidir pelo reestabelecimento das fronteiras europeias. Então, tudo volta a ser como no período anterior a Napoleão Bonaparte, tanto as questões territoriais quanto as questões políticas. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva, e, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.